Olá, o Papa Francisco nomeou oficialmente 19 novos cardeais. Vamos acompanhar agora as imagens da cerimônia que terminou há pouco na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nessa celebração, o Papa Francisco entregou os símbolos que estão diretamente ligados à vida e à missão de um cardeal, entre eles o Barrete, que é o chapéu vermelho. O Papa nomeou em janeiro 19 novos cardeais, entre eles o brasileiro Dom Urani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a cerimônia no Vaticano. Com a designação do arcebispo do Rio, aumentou para 10 o número de cardeais do Brasil. Vamos acompanhar então agora as imagens feitas no momento em que o Papa entregou o Barrete a Dom Urani. Além do Brasil, os novos cardeais são da Itália, Alemanha, Reino Unido, Nicarágua, Canadá, Costa do Marfim, Argentina, Coreia do Sul, Chile, Burkina Faso, Filipinas, Haiti, Espanha e Santa Lúcia. É a primeira lista de nomeados ao Colégio Cardinalício feita por Francisco em quase um ano de pontificado. Em carta aos novos cardeais, o Papa disse que eles não vissem isso como uma promoção de carreira, mas como um trabalho. Pediu para que os novos cardeais, representando o mundo inteiro, o ajudem a pensar sobre o caminho da Igreja. O cardeal é um alto dignitário da Igreja Católica que presta assistência ao Papa em diversas competências. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.